Fala galera do Diário Celeste, começando mais um Dia Celeste nesta sexta-feira, dia 6 de abril. A gente vai trazer pra vocês tudo o que aconteceu, tudo o que rolou na Toca 2, as principais notícias do dia do Cruzeiro. Então bora começar. E antes de começar o vídeo de hoje, só dar uma lembrada pra vocês que hoje é o dia oficial do Anel, com a Anel Cadei. E agora sim, bora começar, né? O volante Lucas Romero, que tá atuando na lateral direita, que deixou o jogo contra o Vasco na última quarta-feira, sentindo dores na coxa esquerda, não teve lesão detectada, passou por exame, mas ele ainda reclama de dores na coxa, então ele fica em observação e ainda é dúvida pro clássico do final de semana quanto ao Atlético, no jogo de volta, valendo pela final do Campeonato Mineiro. Então a gente fica na expectativa aí pra ver se o Lucas Romero vai ser relacionado ou se ele fica de fora. Ele ainda tá reclamando de dores, mas não teve lesão, então a gente fica na torcida e na expectativa aí pelo Lucas Romero. E falando em clássico, falando em final, o Cruzeiro anunciou hoje a parcial 40 mil torcedores garantidos no Mineirão. Esse número ainda deve aumentar, porque até o dia do jogo deve vender os ingressos restantes, né? Então a gente fica na expectativa aí, porque é mais um jogo do ano que o Cruzeiro vai ter um público muito bom no Mineirão. É um clássico, vale o título do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro precisa vencer por 2x0 ou por um placar de dois gols de diferença, então a gente fica na torcida e vamos todos apoiar o Cruzeiro, nesse momento muito difícil, né? Vem na sequência aí de dois jogos aí muito mal, né? Uma derrota pro Atlético e um empate contra o Vasco, que também prejudicou muito na Libertadores. Mas a gente nunca abandona, a gente vai estar lá marcando presença e torcendo muito pelo Cruzeiro. E vamos continuar nesse pique aí de clássico. O lateral Edilson foi confirmado pelo Mano Menezes que estará entre os relacionados pro jogo. A gente fica na expectativa agora pra saber se ele entra jogando, se ele vai pro banco e fica como opção pro segundo tempo. A gente tem na lateral direita aí do Ezequiel, que também volta de lesão, né? Tá se recuperando ainda. E tem a dúvida do Lucas Romero, se o Lucas Romero vai ser relacionado ou se ele vai ser poupado por essas dores que tá sentindo na coxa. O Edilson é um ótimo reforço, né? Ele que começou muito bem essa trajetória no Cruzeiro. E desde o clássico não atua, naquele jogo ele foi expulso e saiu sentindo dores. Desde então se recupera aí da lesão. E a gente fica na expectativa pelo Edilson. E outra expectativa muito legal é o atacante David. Ele vai ser relacionado também pela primeira vez. O David, o Mano Menezes ainda não confirmou, mas pela coletiva de hoje o David foi um dos entrevistados. E ele praticamente falou como jogador relacionado. Então a gente fica na expectativa também. Pode ser que no segundo tempo pinte a estreia no Cruzeiro, pinte o David. E o Cruzeiro falando em lateral, né? A gente falou do Edilson falando na lateral esquerda. O Cruzeiro tá aí quase fechando a contratação do Patrick Bray. O Patrick Bray, que é o jogador lateral do Tupi, se destacou nessa campanha do Tupi no Campeonato Mineiro. E a gente fica na expectativa aí. O jogador viria para o Cruzeiro sem custos. E o Cruzeiro, se fechar com o Patrick, deve emprestar o Vitor Luiz, que é um lateral da base, para algum clube, até o momento parece que o Marítimo de Portugal tá interessado. O Marítimo que é um clube que tem jogadores que já atuaram pelo Cruzeiro, né? O Joel é um deles. Então a gente fica na expectativa aí, porque pode ser que nas próximas horas, nos próximos dias, o Cruzeiro anuncie a contratação do Patrick Bray, lateral do Tupi, que se destacou aí nesse Campeonato Mineiro. Ele tem apenas 20 anos e, se o Cruzeiro fechar a contratação mesmo, a gente traz um pouquinho mais sobre o Patrick aqui pra vocês no canal. E falando de lesão também, a gente teve o Lucas Romero, que a gente já falou que sente dores na coxa. E a gente também tem uma lesão confirmada aí. O Murilo, ele sofreu um trauma no ombro e ficará fora de 15 a 30 dias. Então o Murilo é um desfalque certo pro final de semana. Então certamente a dupla de zaga do Cruzeiro vai ser Léo e Dedé, já que foi essa contra o Vasco. E certamente o Mano Menezes vai repetir essa dupla na final contra o Atlético Mineiro no próximo final de semana. Então a gente deseja força ao Murilo aí, que ele volte logo, né? Ele teve um trauma no ombro esquerdo durante um treinamento na preparação pro jogo diante do Vasco na última quarta-feira. E nessa sexta-feira, como já de costume nas últimas uma semana e meia, diríamos assim, né? O Mano Menezes não liberou a imprensa acompanhar o treinamento. Ele que tá na preparação pra final diante do Atlético e fecha sempre o treinamento. A imprensa pôde acompanhar apenas o aquecimento nessa sexta-feira. E o que deu pra perceber foi que o Raniel esteve em campo. Ele participou do aquecimento. A gente não sabe como foi o treinamento dele, porque a imprensa não acompanhou. Mas ele tava em campo. E o que a gente viu também foi que o Romero, não. O Romero, muito pelo contrário, ele não participou do treinamento. Ele ficou fazendo aí esse processo de recuperação das dores que ele vem sentindo. E o Mano Menezes conversou também durante esse aquecimento com o lateral Edilson. Então pode ser que o Edilson pinte já entre os jogadores titulares no próximo final de semana diante do Atlético Mineiro. No próximo domingo, às 4 horas, no Mineirão. É o próximo jogo do Cruzeiro. É o foco do Cruzeiro. Então se inscreva no canal, porque amanhã, já no sábado, a gente vai postar aqui o nosso pré-jogo. E lembrando que assim que o jogo acabar no domingo, você pode entrar no canal também, que vai ter o nosso pós-jogo, o nosso resumo. A gente que tem os nossos vídeos todos os dias aí com as notícias do Cruzeiro. Então todo dia tem vídeo novo. E agora falta pouco mais de uma semana para o Cartola começar. Então a gente começa nessa caminhada também com as dicas do Cartola FC. Em breve a gente vai anunciar a nossa liga, mas já adianto para vocês que ela vai valer 3 camisas oficiais. Então é muito importante você participar, se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais. E por hoje foi só, por hoje foi só isso tudo, né? Essas foram as notícias desta sexta-feira. Amanhã no sábado a gente está de volta. Então se inscreva no canal, deixa o gostei e comenta aí o que é que você achou dessas notícias, o que você achou do vídeo, o que você gostaria de ver a gente falando aqui nesse momento difícil do Cruzeiro. Se tem algum tema legal que você acha bacana a gente fazer um vídeo. Então comenta aí que em breve a gente vem com novidades. Até amanhã. Falou!